Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Dê-se um momento e honre aquilo que está aqui. Eu não diria a você coisas que não são verdadeiras. Há uma maturidade de consciência que está na sala, que sobrepõe sobre você como um cobertor de benevolência, conforme honra o papel da velha alma no futuro. E o que nós falaremos nestes curtos momentos já foi falado muitas vezes ao longo dos anos. As coisas estão começando a mudar no planeta, dramaticamente. Coisas inesperadas para a sua psique estão diante de você. Nós já dissemos para não se desesperar. Não se preocupe. Isso é parte da recalibração de tudo. E nós pedimos para que você veja e sinta a benevolência de Deus em tudo isto. E, então, as instruções para você. Velha alma, você está começando a recalibrar a forma como você se sente sobre Deus. O que segue deveria ter um título. E os humanos adoram títulos. Então chamaremos de a consciência acelerada. O surgimento do bom senso espiritual. Já é tempo de vocês finalmente compreenderem e separarem, de uma forma madura, a consciência do Criador versus a consciência de um humano. Muitos anos, eu disse a meu parceiro para escrever um livro chamado Não pense como um humano. Até hoje o título é importante. Muitos concordam com ele. Que isto seria bom. Agora é um pré-requisito. Nós daremos a vocês vários atributos. E eu até mesmo chamarei itens que são coisas onde se trabalhar e compreender e dar-se conta que estão envolvidas na vida cotidiana. E vocês relacionam com essas coisas. Porque elas são a forma como a humanidade tem trabalhado com Deus no passado. Nós demos a vocês canalizações ao longo dos anos dizendo para não pegarem a consciência dos humanos e projetarem sobre Deus. E esta é uma outra canalização como esta. Apenas que esta talvez seja um resumo na realidade do que segue-se em suas vidas. para vocês pegarem esta informação de forma séria. Passá-la ao seu redor. Dar a outros a informação talvez. Fazendo com que eles leiam ou ouçam essas palavras. conforme nós discutimos um belo sistema. Meus queridos como vocês percebem Deus? Em uma velha energia isso quer dizer a energia onde os seres humanos sempre estiveram até este ponto. Tem havido talvez uma tendenciosidade. A visão tendenciosa é que vocês pensam que Deus é uma figura paternal. Vocês até mesmo nomeiam alguns dos seus líderes religiosos padres. E o paradigma de ser pai portanto é aquilo que vocês aplicam ao Criador do Universo. É o melhor que vocês têm. É honrado em sua mente. Mas meus queridos no cuidado dos humanos com suas crianças seus filhos vocês também aplicaram todos os outros atributos humanos que os pais têm. E haveria uma lista infindável e todos eles relacionariam com emoções humanas raiva punição controle faça como eu disse autoridade e assim por diante. vocês têm a ideia de que Deus é o pastor e vocês as ovelhas. Isso tem sido usado várias vezes de uma forma muito benévola da forma como você deveria ver o Criador do Universo a síndrome do Pai. Essa é a primeira coisa que nós pedimos que vocês rompam. Rompem isto. Não há um relacionamento como criação de filhos quando se trata do Todo-Poderoso. vocês são família mas nós não somos seus pais nós somos a família com vocês nós somos seu melhor amigo seu irmão sua irmã nós somos amantes espirituais da humanidade não há raiva não há punição não há punição. meus queridos a sua vida é por seu acordo com o Criador para realizar um teste de energia isso é tudo o que é vocês não estão em um cenário de bom ou mal punição todas as coisas que os humanos fazem com os humanos não é o que Deus faz como nós podemos então mostrar ou dizer a vocês você pode compreender a afirmação o Criador do Universo não é um humano ele não tem a consciência humana ele não tem a natureza humana portanto não tem raiva não tem punição não quer controlar e vocês não são ovelhas poderia ser mais claro do que isto quanto mais próximo vocês chegam da fonte que está no seu interior que é Deus mais você sentirá este arranjo que nós temos esse acordo uma única mão se estende para você e que é o Criador e é tudo o que é pedindo a você para tomá-la não para que você seja controlado como uma ovelha mas para que você seja incluído na fonte criativa quanto mais próximo você chegar do seu eu superior aquilo que esta fonte criativa que você chama Deus mais forte a influência da compaixão você terá sobre este planeta assim como os mestres que vieram antes de você e que não tinham raiva e não puniam e não queriam que vocês fossem ovelhas este é o número 1 poderia ser mais claro mudar o paradigma do seu relacionamento com parte de você que é a criação estamos olhando para todas essas coisas de forma próxima detalhada e nós temos tantas delas há aqueles nessa sala que querem ouvir isto que tem subido degraus por suas vidas inteiras para poder satisfazer algo que eles acreditam que o espírito deseja que já sofreram bastante e querem apenas ouvir essas poucas coisas que vocês deveriam saber meus queridos não existe hierarquia você pode dizer será que não há ninguém no comando este é um atributo humano você não compreende isto para que você possa se reunir e realizar qualquer coisa há uma estrutura que é humana isto está em toda parte sempre há alguém no comando sempre não importa onde você vá não importa o que você faça até mesmo um eremita no campo alguém é dono do campo alguém está encarregado alguém precisa estar lá mesmo no meio do oceano alguém está encarregado e você dirá bem agora é Netuno ou então agora é a mãe natureza há sempre uma força acima de você e você aplica aquela situação uma hierarquia a Deus vocês criaram aquilo que é hierárquico até mesmo com relação aos anjos vocês têm anjos mestres vocês têm aqueles que são os encarregados dos outros vocês têm livros preenchidos com informações sobre quem responde a quem mas não é assim não é assim que eles fazem percebam a estrutura do espírito daquilo que vocês chamam Deus é diferente do que você imagina há uma consciência que está encarregada e uma consciência também é a família é difícil descrever para você um aspecto multidimensional que você não tem imagine por um momento que houvesse uma consciência que todo mundo tivesse e que todos vocês estivessem encarregados se vocês tivessem isso então não haveria seguidores não haveria ninguém menor todos vocês saberiam o que fazer instantaneamente e fariam isso de forma complementar uns com os outros porque todos vocês estariam encarregados vocês veriam o que precisaria ser feito vocês então teriam as soluções todos juntos como um isto é a mente de Deus os seres angelicais não estão em uma hierarquia vocês dizem que há arcanjo Miguel Miguel seria o primeiro a dizer a vocês que não há mas ele honra o fato de que vocês veriam que há para poderem facilitar a si mesmos a estarem confortáveis em três dimensões percebem já é tempo de sair das falácias de uma velha energia onde vocês aplicam toda a natureza humana a Deus número três vocês sempre precisam pagar algo para receber algo vocês aplicaram isto absolutamente tudo em sua vida até mesmo na física até mesmo a física vê uma certa forma como as coisas funcionam em três dimensões onde não há tal coisa como energia livre ela simplesmente muda a sua forma você precisa pagar o preço para poder mover-se de A para B precisa haver uma transição até mesmo na física a energia precisa mover-se dessa forma para você ter aquilo um plano de pagamento para tudo e vocês aplicam isto a Deus será que você faz isto então aqui vem a força criativa do universo e a primeira coisa que você pergunta é o que eu preciso fazer e se você der a sua energia se você contar algumas contas se você fizer algo será para pagar o espírito de forma que você possa existir como bom diante dos olhos de Deus deixe-me dizer-lhe algo você nasce magnífico perfeito e sempre é sempre é não há nada que você possa fazer que diminuirá você diante dos olhos do criador ah você pode desapontar a si mesmo você pode desapontar a sociedade você está aqui por um motivo e o teste está aqui você pode tomar algumas decisões engraçadas que outros humanos não gostarão e Deus amará você da mesma forma você ouviu isto e quando você morrer e transferir sua energia por um momento para o meu lado do véu antes de você retornar quando você fizer isto haverá uma festa que celebra aquilo que você fez chamado viver a vida no planeta e ser parte do quebra cabeças todos vocês desde o ministro até aquele que está na prisão você está me ouvindo e isto não se computa não é não funciona para você qualquer um que esteja ouvindo a minha voz e eu direi vocês dizem ah precisa haver uma punição um pagamento precisa pagar para ganhar algo não você não precisa vocês chegaram neste planeta com um propósito e vocês não pagaram ninguém para estarem aqui e não foi uma punição porque você atribui energias negativas e positivas a tudo que acontece e vocês fazem isto isto é a natureza humana cada simples organização o que seja espiritual incluindo esta se você quiser chamá-la de uma organização é uma organização de consciência tem isto dentro dela precisa haver algo que você tem que fazer para receber o favor de Deus e então você pergunta estou fazendo certo sim você está por estar nesta cadeira e amando a Deus você está fazendo corretamente há certas sociedades onde os seres humanos agem como crianças que são espirituais e eles não sabem fazer melhor do que isto isto ainda acontece charlatães que sabem muito melhor dirão a vocês e por determinado preço eles podem perdoar seus pecados ou empurrar vocês para o céu ou até mesmo afetar seus ancestrais e vocês dão dinheiro a eles isto ainda acontece hoje em dia querida velha alma quebra este paradigma de qualquer forma que puder quando alguém falar com você sobre recompensa punição pagamento quando se trata do todo poderoso diga a ele que você é parte da família e que você já pagou tudo o que precisava há aqueles tantos que vêm a Deus agora neste momento orando e curvando-se e dizendo como podemos nos limpar diante dos olhos de Deus e eles não sabem que eles nunca foram sujos quem disse a eles que eles estavam sujos e por que fariam isto quebrem o paradigma nasceram magníficos família e limpos para sempre o seu tempo número quatro não é o tempo de Deus e no entanto vocês fazem desta forma é um hábito que vocês têm meu parceiro até mesmo deu toda uma série de palestras e gravou um vídeo sobre isto porque isto é tão presente entre vocês alguém precisa ouvir isto você veio hoje para ouvir isto quando você recebe uma forte intuição sobre algo que talvez esteja em seu futuro se assume e você segura isto com você você agradece a Deus por finalmente dar a você algumas instruções sobre o que fazer você vem aqui começa uma escola escreve um livro você fará isso você fará aquilo então você faz e não funciona não funciona de forma espetacular você falha aqui está a palavra e então o que você faz você faz a coisa humana você diz o que eu fiz de errado como desagradei a Deus todas essas coisas são simplesmente girarem em círculos de natureza humana sem nenhuma ideia de como o Criador trabalha se qualquer um de vocês em qualquer momento receber uma mensagem sobre algo que está vindo ou um sentimento eu quero que você me prometa tenha bom senso espiritual e veja isso pelo que é o que é é um potencial que poderá muito bem acontecer e a sincronicidade será criada quando for o tempo não com base no seu relógio eu quero mostrar a você porque você faz o que você faz já discutimos isto antes toda a natureza humana tem a figura de autoridade pedindo a você para fazer algo dizendo a você para fazer algo e você o faz imediatamente quando seu pai disse limpa seu quarto quando você deveria fazê-lo quando seu chefe diz que quer algo quando você deveria fazê-lo e a resposta é sempre agora portanto o espírito dá a você uma intuição sobre algo que acontecerá algo que está a caminho para você algo que você deveria fazer e você instantaneamente traz isso para sua realidade agora e então falha prometa-me que você terá a consciência e a maturidade para dizer obrigado Deus por essa informação e ela é bela e eu esperarei pacientemente pela sincronicidade que começará a realizar e a preencher isso pois eu sou família e eu compreendo os princípios da sincronicidade e o tempo do espírito quero que você veja a grande cena o panorama estas coisas as quais você está trabalhando são potenciais você pode ver algo muito antes de alguém mais que será parte daquilo você precisará esperar por ele ou por ela pois para as coisas se reunirem de forma sincronística em uma sociedade de livre arbítrio essas coisas também podem mudar elas podem mudar para algo mais isso será dado a você no entanto há seres humanos que ficam com raiva de Deus porque não receberam o número um receberam o número dois e quando você pergunta a eles mas o número dois não foi melhor e eles dizem sim mas o número um foi o que foi me dito para fazer então o que eu fiz de errado sem compreender que Deus não tem uma lista para você estas são energias de potenciais e o tempo do espírito não no seu relógio prometa me que você não irá se lançar apenas porque você recebeu a mensagem ou a dica mas você esperará de forma madura pelo tempo do espírito e você saberá quando ver e você estará confortável com isso velha alma bom senso maduro deverá prevalecer número 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 cinco o último propósito quantas reuniões de venda você já participou e todas elas dizem a mesma coisa para que algo aconteça você precisa ter uma meta seria útil colar coisas magnéticas na sua geladeira para lembrar a você talvez você deveria ir a reuniões onde outras pessoas têm as mesmas metas para reiterá-las nada disso é o que Deus pede nada disto e nós já dissemos isso antes o seu propósito no planeta não tem nada a ver com seu trabalho com as suas obras ouviu isto há ditados que alguns de vocês ouviram durante toda a vida que pelas suas obras vocês serão conhecidos deixe-me dizer-lhes o outro ditado por sua magnificência no planeta você será conhecido que é você na cadeira ouvindo hoje que tal isto por sua magnificência por ser um humano e passando por tudo isto você será conhecido não por aquilo que você faz enquanto você está aqui a magnificência da velha alma aumentará ainda mais através de ações compassivas e nós já dissemos isso para isso que você está aqui se você realmente deseja uma meta eu darei a você ação compassiva viva como um mestre você dirá para mim é difícil e eu direi a você é por isso que nós chamamos você de trabalhador da luz é difícil é você tem a maturidade e a experiência de vida neste planeta para realizar tudo que você estabeleceu para realizar nesta vida e nas outras que você viverá por sua magnificência você será conhecido como aqueles que criaram a paz na terra e levarão a terra para ascensão eventualmente é assim que nós conhecemos vocês família por seu nome em luz seu nome cantado em luz é assim que nós conhecemos você e isto é realmente diferente de ter uma meta todas as coisas que nós demos a vocês hoje são coisas da natureza humana projetada sobre a estrutura de Deus e isso incluirá quase cada uma das estruturas daquilo que é espiritual em qualquer organização do planeta e nós pedimos a vocês para mudarem isto e quando vocês começarem a fazer isto meus queridos vocês perceberão um aumento no amor na benevolência na compreensão e na paz vocês perceberão que não haverá mais escadas para subir para agradar a Deus tudo que vocês terão de fazer é abrir a porta e tomar a mão da família que você é poderia ser mais simples do que isto meus queridos esta é a mensagem profunda completa e assim é